A gente trabalhou a semana toda com esse intuito, o intuito de vencer a partida. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, pois o time do Craco tem qualidade, mas foi como no primeiro jogo aqui, nós tivemos chances também no início, naquela partida que perdemos para ele, e hoje foi igual, tivemos chances no início, só que conseguimos fazer os gols. E quando você me perguntou como seria o jogo, eu falei para você, eu acho que antes de ontem, que a gente não sabia como que eles se portavam quando eles saíam atrás do placar. Então quando a gente fez o primeiro gol, eles quiseram sair para o jogo, e nos contra-ataques nós conseguimos matar o jogo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo nós procuramos defender um pouco mais e sair nos contra-ataques, mas como eu disse na entrevista logo ali atrás, que não tem nada a ganho, vai ter um jogo muito difícil lá em Catalão, então é se preparar cada vez mais para mais uma decisão. Olha, quando o Veiga me colocou no jogo contra o Gama, foi mais para fechar o sistema defensivo, e explorar os contra-ataques. Como o Gama precisava muito do resultado, que o empate para nós era classificatório, então eles começaram a sair para o jogo e sobrava espaço para mim. E quando ele falou que eu ia sair jogando nesse jogo, cara, eu falei, meu, então vou ter que me preparar muito, pois é uma posição que raramente eu joguei. Mas o Veiga me passou total confiança, ele me colocou ali porque ele sabia que eu poderia dar conta do recado. Então ele me preparou, eu também me preparei psicologicamente, como tecnicamente, e graças a Deus, junto com toda a equipe, eu consegui desempenhar um bom papel. Foi o meu melhor jogo de atacante. O atacante foi a minha melhor partida, pois eu ainda não tinha... Eu já joguei alguns jogos de atacante, entrando na segunda linha ali, de quatro, mas iniciando uma partida de atacante, dando duas assistências. Creio que esse jogo foi o meu melhor jogo de atacante, sim. E quanto jogar com a torcida, cara, essa torcida é muito apaixonante, meu. Então, cada lance que eu faço positivo, eu vibro com eles, pois eles me incentivam, eles me dão confiança, dão confiança para toda a equipe. Então, eles merecem cada lance, a cada acerto, a cada gol, ser comemorado com eles, pois eles não pararam de cantar um minuto sequer. Então, jogar com a torcida é muito importante também, pois a gente demonstra que estamos junto com eles. E aí Amém.